Música Relevamos o pensamento Aos médicos chamamos corandeiras Linha do oriente Mestres de luz e feiticeiras Curem o nosso corpo Com energias espirituais Egrégoras de reiki E terapias musicais Todo bem, todo amor Pra acolher, não parar Transcender a dor Transcender a dor Todo bem, todo amor Pra acolher, não parar Transcender a dor Transcender a dor Elementos da natureza Terra, água, fogo e ar Magias do universo Venham nos renovar Abençoe nossa mente Com saúde e boas vibrações Na frequência da harmonia Fazemos nossas emanações Tudo bem, todo amor Esperamos Aофil Música 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 E... 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 Ah... Ai... Uh... Uh... La La... E... E... Ah...